BBC Lê Os profissionais que desistiram de ser nômades digitais Reportagem de Ellen Nguyen, da BBC Work Life Publicada pela BBC News Brasil, em 25 de junho de 2023 Lida por Silvia Salek Os nômades digitais se tornaram personagens característicos da era moderna do trabalho remoto A expressão, muitas vezes, faz imaginar um escritor ou profissional da tecnologia Com seu computador perambulando pelas ruas de uma pitoresca cidade estrangeira Ou pilotando seu teclado em um café em frente à praia Eles observam o mundo, conhecem novas pessoas e trabalham nos seus próprios horários Mas os nômades digitais podem ser muitos tipos de trabalhadores diferentes Alguns são freelancers ou terceirizados Outros são empresários que estão construindo seus próprios negócios E outros trabalham em cargos remotos em tempo integral para empresas ao redor do mundo Alguns são assalariados, outros ganham por tarefa Especialistas afirmam que, de forma geral, muitos desses profissionais São da área administrativa e têm bons níveis de formação educacional Os dados dos especialistas e histórias isoladas Demonstram que a quantidade de nômades digitais vinha crescendo nos últimos anos Com um grande pico na pandemia É difícil indicar o número exato desses profissionais Mas um relatório de 2022 da consultoria americana MBO Partners Estima que a quantidade de nômades digitais nos Estados Unidos aumentou vertiginosamente em 131% desde 2019 Com os autodenominados nômades chegando à casa dos milhões de profissionais E em países onde há menos dados disponíveis Existem inúmeros recursos para ajudar os profissionais remotos a seguirem seu caminho pelo mundo Mas um número cada vez maior de profissionais que tentaram seguir o estilo de vida nômade Relata que, por trás dos idílicos blogs de viagem e das postagens inspiradoras no Instagram A realidade nem sempre é tão glamurosa Existem muitas vantagens para os profissionais que tentaram esse estilo de vida Mas muitos deles também afirmam que a falta de laços Traz consequências para a saúde mental e física Até prejudicando a satisfação profissional O resultado é que alguns nômades abandonaram o estilo de vida e suas vistas para o mar Em 2011, Lauren Juleff se demitiu do emprego em um supermercado no Reino Unido para ver o mundo Ela lançou um site de viagens para financiar suas aventuras E para sua surpresa, em um ano, ela começou a ganhar o suficiente para se tornar uma nômade digital Eu adorei viajar Meu sonho sempre foi ver o máximo do mundo possível E quando transformei aquele sonho em realidade, decidi que nunca ia desistir Conta Explorar novos países me fez sentir viva e aprender muito sobre culturas e sobre mim mesma Todos os dias Acrescenta Mas depois de cinco anos, o entusiasmo começou a diminuir Agora, aos 34 anos, ela conta que sua jornada, inicialmente idílica Parecendo um sonho Se transformou em uma obrigação cansativa Que ela queria abandonar desesperadamente Viver e trabalhar em constante mudança Teve repercussões inesperadas sobre sua saúde física e mental Eu comecei a ter ataques de pânico todos os dias Que só paravam quando eu imaginava que tinha uma casa Conta A falta de uma comunidade estável resultou na perda de amizades antigas Gerando sentimentos de solidão e depressão A saúde de Lauren Juleff foi prejudicada por sofrer infecções e intoxicações alimentares com frequência Sem acesso a uma cozinha ou academia Ela conta que seu estilo de vida não era saudável Dependeu de refeições de restaurantes Três vezes por dia, todos os dias, por anos E sua vida pessoal também foi prejudicada Eu não tinha hobbies porque era muito difícil mantê-los vivendo com uma mochila nas costas Conta E manter a produtividade na estrada também foi difícil Tentar administrar o trabalho, explorar novos lugares E lidar com conexões de internet muitas vezes não confiáveis Era desanimador Eu tinha dificuldades para manter meu negócio com eficiência Eu trabalhava deitada na cama porque raramente tinha acesso a uma mesa Conta A ruptura veio quando os ataques de pânico que ela atribuiu ao estilo de vida nômade A levaram a encontrar uma casa para servir de base Depois de se instalar em Portugal e alugar um apartamento Ela viu sua renda triplicar em um ano Ela acredita que a melhoria se deve à consistência de estar em um só lugar E não viajando constantemente Seus ataques de pânico desapareceram Ela passou a frequentar a academia Começou a cozinhar refeições saudáveis E estabeleceu uma sólida comunidade de amigos Romper com o estilo de vida nômade foi difícil para ela Porque ela precisava construir sua identidade Em torno da vida nômade digital em tempo integral Tudo o que ela fazia era concentrado em viagens Ela mantinha um blog de viagens Planejava futuras viagens E todos os seus amigos eram viajantes A socióloga Beverly Thompson Do Siena College nos Estados Unidos Pesquisa a atividade de nômade digital Ela explica que as pessoas que escolheram o estilo de vida Não estavam preparadas para as desvantagens em parte Porque a sua comunidade costuma apresentar uma imagem idealizada Nos blogs e nas redes digitais Escondendo os aspectos negativos Como a solidão Problemas de saúde mental E dificuldades financeiras Alguns profissionais consideram Que este ainda é um cenário sustentável Especialmente, segundo Beverly Thompson Aqueles que monetizam o estilo de vida Nas redes sociais Mas ser nômade não funciona Para todas as pessoas que se aventuram nessa atividade Você é totalmente restrito pelo seu passaporte Afirma Você precisa ter um passaporte poderoso Ela indica que passaportes mais restritos Limitam o número de países que podem ser visitados Sem visto de turista A burocracia foi um problema para Darius Faru Seus primeiros meses depois de adotar O estilo de vida nômade digital Foram felizes Ele gostava do tempo ensolarado E das palmeiras à beira da praia Mas logo percebeu que para ter um ambiente remoto adequado Ele precisava ter uma casa como base Foi quando começou a procurar um apartamento permanente Que ele percebeu que o processo não era tão fácil Havia procedimentos legais complicados E um prazo de vários meses que ele não conseguia administrar Enfrentou também o mercado imobiliário inflacionado Nas regiões de Málaga e Marbella, na Espanha O aumento da demanda aumentou o preço dos aluguéis Darius Faru foi surpreendido pelas exigências de depósitos E pelas altas taxas das imobiliárias Eu não esperava isso, conta Eu me mudei para a Espanha pensando que o custo de vida seria mais baixo Mas acabou sendo tão caro quanto na Holanda Essencialmente, eu estava pagando um adicional pelo clima agradável Depois de menos de seis meses na Espanha Ele voltou para a Holanda planejando uma vida de estabilidade Com o tempo de concentração de que ele precisava como escritor e microempreendedor É claro que muitas pessoas ainda estão fazendo o estilo nômade digital funcionar Mas como revelaram os profissionais Até os bem-sucedidos enfrentam dificuldades para manter a produtividade A saúde e os relacionamentos durante as constantes mudanças Embora o número de nômades digitais tenha aumentado muito Eles ainda são um pequeno percentual dos profissionais em todo o mundo E tendem a se concentrar em alguns poucos países com passaportes vantajosos A tendência não vai parar, segundo Beverly Thompson Os mais jovens talvez passem alguns anos tentando ser nômades digitais Mas cada vez mais pessoas, afinal, estão observando a realidade desse estilo de vida Segundo Beverly Thompson, empresas querem os funcionários de volta para os escritórios Por isso, ela acredita que a tendência continuará crescendo Mas talvez com menos rapidez Você ouviu a reportagem Os profissionais que desistiram de ser nômades digitais Publicada pela BBC News Brasil em 25 de junho de 2023 Um beijo